Vai, abdito 30, de marquinha, afirada, abdito É o pique, ritmo, ritmo dos Quando eu tô na base tu sabe que aquilo Ritmo e fulvete tu sabe que tem Só minha favela quer correr perigo Convoca as amigas pra pia também De sarrinha, ela vem, ó o pique A pedido, ritmo, ritmo, tóquizinha Ela gosta dos que maceta, pega bolado Bigode fino, cabelo na régua, marrentão posturado Hoje nada me afeta, vários orbitos do lado Drama do maciço, pesa no pescoço, meu bolso malotado Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta É um pique, é um pique Ritmo e fulvete tu sabe que tem Só minha favela quer correr perigo Convoca as amigas pra pia também De sarrinha, ela vem, ó o pique Ela gosta dos que maceta, pega bolado Bigode fino, cabelo na régua, marrentão posturado Hoje nada me afeta, vários orbitos do lado Drama do maciço, pesa no pescoço, meu bolso malotado Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta É o pique, é o pique E timidos